Então a justiça de Deus vai muito além do que a humanidade determina por justiça. Então eu me apego sempre, falo para os muçulmanos, se apeguem num Deus que é clemente, que é misericordioso nos atributos de Deus. Porque errar todos nós vamos errar. O que nós temos é que o quê? Ter medo de nós? Nós nos condenamos. Não é Deus que me condena. Os meus atos me condenam. Então os meus atos me levam para um caminho bom, para um caminho ruim. E eu estava, enquanto você estava falando, eu anotei um monte de coisa que eu queria perguntar aqui. Mas vamos lá, você começou a falar sobre o dia do juízo também. A balança, como se fosse uma balança. Porque os gregos têm aquela filosofia de que vai pesar as ações boas e as ações ruins. E aí para o lado que você pesar, ali está a sua sentença. Mas como que o Islã vê a questão da eternidade? Por exemplo, existe um paraíso, mas existe a condenação. Aquilo que a gente vê na novela, tipo, ah, eu vou estar com 70 virgens no paraíso. Mas se eu for para o inferno, eu vou estar queimando no mármore do inferno. Como que é isso na realidade, dentro do Alcorão, do Livro Sagrado? Muitas expressões que muitas são culturas árabes e não são islâmicas. O Alcorão Sagrado, o islamismo, ele fala, primeiro, que a alma é eterna. Então esse corpo que a gente utiliza, ele é um corpo emprestado. Ele é uma matéria que Deus empresta para encarnar, para viver nessa dimensão. Após a morte, o espírito vai ficar num lugar chamado Barzah. Acho que limbo, não sei como que falam. Como um purgatório católico? A alma vai ficar descansando, ela não vai sofrer, porque ela não foi julgada. Ela vai ficar dormindo, descansando, até quando chega a hora que fala-se que os anjos vão tocar uma trombeta para toda a humanidade, tudo que é vivo vai morrer. E depois, na segunda tocada, tudo aquilo que é morto vai ressuscitar. Mas não o corpo físico. Um corpo espiritual. O corpo espiritual, nesse mesmo formato que nós temos hoje, eles vão ressuscitar. Nessa hora, todas as obras vão ser apresentadas. Seja, como diz o Alcorão Sagrado, no peso de um átomo. Qualquer coisa mínima. Não existe nada que a gente faz que seja em vão. Porque nós temos cinco atos na vida. Nós temos atos que são obrigatórios ante Deus. Atos que são recomendados ante Deus. Atos que são pecados ante Deus. Atos que não são recomendados ante Deus. Ou atos que são indiferentes ante Deus. Sinto um ato indiferente. Indiferente. É todo dia que eu acordo, às nove da manhã, eu tenho que tomar um copo d'água. Ah, ok. Não é baseado em nada. É uma ideologia. É uma atitude. É uma atitude minha. É um costume que eu criei para a minha vida. Então é um ato que é indiferente. Ele não alimenta nada nem para essa vida nem para outra. Ela não influencia nada nem nessa vida e nem na vida eterna. Agora, quando é apresentado o dia da prestação de contas, fala-se que Deus vai fazer esse julgamento das almas. Eu já enxergo de uma forma que a nossa consciência vai ser tão trabalhada, porque nós nem utilizamos uma parte do nosso cérebro, uma parte grande. Eu acredito que nós mesmos vamos saber, que nem eu falei, nós nos condenamos, não Deus. A gente já vai saber o resultado. Exato. Quando chegar lá, a gente já vai saber. Porque ali Deus não mente, Deus não falha na sua promessa. E aí E aí E aí E aí E aí